Sobre a lei de atração. Lei de atração, pô. Você pratica, né, irmão? Com certeza, mano. Tipo, já divida esse olá? Desde o início, mano. Você tá doido? Eu lembro que... Mas eu lembro que eu praticava a lei de atração errada lá no início. Como é que era errado isso? Eu fazia drop, né? Aí eu acordava e ia pra frente do espelho. Eu falava assim, hoje eu vou fazer 10 mil reais em venda. Aí eu ficava repetindo isso umas 50 vezes. Hoje eu vou fazer 10 mil reais. Hoje eu vou fazer 10 mil reais. No final do dia eu não fazia nem 500 reais. Então isso acabou me frustrando. Porque eu tava praticando a lei de atração errada. A lei de atração, depois de um tempo eu percebi que não é algo imediatista. Ela dá um prazo. Porque se você estiver pensando em coisa ruim, ela te ajuda também pra você não se lascar. O universo, ele não reconhece o não. Eu não quero isso. Sacou? Ele quer isso. Exatamente. Então, assim... Aí depois de um tempo eu entendi, mano. Pensamento positivo. É realmente se conectar com as pessoas certas também. Porque o ambiente, ele te molda. Ele te faz... Não é um preconceito, mas é assim que funciona, tá? Não, não tem... Você anda com pessoas ruim, ainda bem que... Não tem preconceito nisso, mano. É a realidade. Tem galera que fala... Ai, mas eu vou lá... Não é isso. Igual eu. Desculpa, mas eu não... No meu que convivo comigo, que vem na minha cara, eu não tenho um maconhido. Desculpa. É verdade. Ainda bem que eu não sou. Assim, você me tira agora. Não é não, mano. Ó, se liga. Hoje, mano, eu... Da minha infância, eu tenho dois amigos. Então, não tem como. A vida, ela vai se encarregar de afastar pessoas de você. E você, por necessidade, também vai ter que se afastar dessas pessoas. E tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Lá na frente, por acaso, vocês vão se encontrar de novo. Mas o primeiro pensamento é em você mesmo, tá? Então, a lei da atração, mano, eu praticava errado. Ficava imediatíssimo. Hoje, eu tenho que faturar. Não, mano. Aí, eu fiz um quadro dos sonhos. Mano, fiz um... Mano, você já leu... Você já viu aquele documentário da Netflix? Entendeu? Já, eu pratico isso desde 2012. Aí, tem um cara, ele fala assim... Pô, eu cheguei no quarto e tal. Ele tinha um quadro. Ele tirou o quadro do plástico. Quando ele viu... O filho dele tá batendo o pé na caixa. Ele tirou. Ele morava na casa. Aí, ele olhou assim e falou... Caralho, tu mora nessa casa que é de 4 milhões e meio de dólar. Você não acredita, velho. Eu tenho lá o quadro do sonho. Vou pedir pro editor colocar aqui pra vocês. Mano, cara, muita coisa que tem aqui no quadro do sonho aconteceu. Só que, tipo, eu fiz esse quadro há 4 anos atrás. E hoje, eu tô fazendo sua vida. Então, assim, você colocar ali é emanar pro universo e esquecer. Tá ligado? Esquecer no sentido de não se cobrar por aquilo. Vai ter que ver todo dia, visualizar. Tem um sentimento que você já tem. Você visualizar é diferente de você ficar assim. Amanhã eu tenho que conquistar aquilo ali. Cara, sabe o que o universo vai fazer com você quando você coloca aqueles objetivos? Ele vai encontrar caminhos, maneiras de atrair aquilo ali pra você. Eu acredito muito nisso, irmão. Eu também. Vai atrair pessoas, momentos, situações. Quantas pessoas que você já trouxe aqui que praticam a lei da atração, que já foram impactadas pela lei da atração? Eu acho que eu me conheço todo mundo. Porque a galera que tá do outro lado, e eu já estive do outro lado, e eu já tive esse pensamento de escassez e esse pensamento de falar assim, ah, lá, vem ele, mais um papinho de guru pra poder vender curso e um papinho de coach. Mano, a lei da atração funciona. É igual as outras leis da natureza. É igual a gravidade. É uma lei que não tem como mudar. Ela vai funcionar pro bem ou pro mal. Ele ia dar esse exato exemplo. Não tem como você contestar a lei da gravidade. Se você soltar um objeto aqui, ele vai cair. Óbvio que em outros lugares, na Lua, por exemplo, é diferente. Então não tem como contestar a lei da gravidade. A gente tá falando de uma lei, que a letração é uma lei. É uma lei, exatamente. A verdade também é uma lei. Leiam todos os livros do Napoleon Hillman, né? É muito bom pra poder ajustar essa... Não, a gente vai deixar aqui o link do filme O Segredo. Vejam. Tem na Netflix, tá? Eu vou tentar deixar aqui também o livro aqui embaixo pra vocês, pra vocês adquirirem aí e começar. Eu tenho esse livro em PDF, eu vou deixar aqui embaixo, no Google Drive, pra vocês baixarem, tá? Isso aí. Então, eu vou deixar aqui embaixo.